Gente, se a gente ganhar essa próxima partida, o Gabi vai perder, porque eu vou zoar muito ele. Eu vou zoar muito ele. Ai, gente, eu tô passada. Eu tô, tipo, muito, muito, muito passada com esse jogo. Eu tô chocada até agora, gente. A Vanessa top. Gente, olha isso. Jin toda vez, velho. Jin toda vez. Devia ter banido o Jin, gente. Tá tendo muito Jin, Leona. É muito forte esse combo. A melhor tática é nunca desistir. Gente, essa botelena aqui é muito chata. Nossa, Leona e Jin. Gente, eu não aguento mais Jin. Mas se eu ganhar essa partida contra um Jin, gente, vai ser a provação da minha vida. Chico com vocês. Blau! Blau! Vamos aí, só pra você ficar esperta, batonte. Que que isso? Que que isso? Que que isso? Que que isso? Bate, p***a. Nossa, vida! O surto, o surto. E ela tá aqui. Tá aqui não? Não, ela foi. Ela foi embora. Gente, o surto da garota. Gostaram do surto? Vai vir fazer o que aqui, Viego? Vai vir dar kill? Vai vir dar kill pra ela, pra ele. Você quer ver? Olha que bonitinho o parando de, tá vendo? Parando de bater, vai dar kill. Tá vendo? Descendo o meu boom forte. Você viu, né? Que gracinha, gente. Que isso é o portão da porra. Muito forte. Blau! Essezinho ele é meio um goleiro, tá achando? Ele é goleiro, ele é goleiro. Eu gosto, eu gosto. Tudo. É, deixar pro sub a porra do dinheiro do coito você não quer, né? Cancela, esquece que eu falei. Não é essa laboral. Esse menino ele é muito goleiro, cara. Ó. Uh. Cadê o Master? Tá em cima. Eu sinto que a Leona é meio doida, né? Eu sinto que essa Leona é completamente louca. Completamente transtornada essa Leona. Vamos. Ai, hein. Tem um Vector aqui. Vamos, 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 vamos. Ai, não sei, velho. Nossa, gente. Eu errei tudo. Tudo. Nossa, essa menina é muito ruim, puta que me pariu. Gente, essa menina é muito ruim. A gente já tava jogando assim de Leona. Que isso, gente. Bala, que menina horrorosa. Ai, ai, ai. Gente, 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 gente. Não aceito que não pegou. Não aceito, gente. Não aceito que não pegou. Ai, ai, gente. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Dano de centavos. Kayle, 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 Kayle. 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 Só se quiser, Kayle. Kayle. Feia. Você é um pouco feia. Você é... Vai ter que estar respeitando a mamãe também. Calma aí. Que nem assim que funciona, não. Gente, essa menina, ela é muito barbarização. Adorei ela. Gostei muito nela. Tem esse visão do drag. A gata ali parando, gostando. Ui, que delícia. Tudo. Achei que ele estava tentando mais desse menino aí, tá? Não vou negar, não. Achei que ele estaria tentando bem mais. Mastery sem dano, pô. Ah, eu de Mastery. Eu toda de Mastery. E ainda ficou lá, tá? Parado esperando. Ai, nem peguei um. Finge que a gente acertou, gente. Finge que a gente acertou. Ou não, ele deu a bola. Eu de jogar. Eu toda. Meu! Gente, puxa isso, Bolsonaro. Puxa isso, cacete. É, gata barbarizamos. Será que vem aí, gente? Será que vem aí, gente? Ai, 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 ai. Lixo! Lixo! Ai, 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 ai. Ai, a gata flechou. Não vai tancar, não. Não vai tancar as gatinhas, não. Não vai tancar. Não vai tancar as gatinhas, não. Feia, ai, ai, GG, gente. Ai, que delícia. Ai, deu lag, deu lag, deu lag, porra. Deu lag. Nossa, eu não vi nada que tava acontecendo, gente. Nada, nada, nada. Ai, você tem que 되는 ação. GG. Não sei Sai fora, sai fora, sai fora Gente, problema do Gabi Gente, tadinho Gente, tadinho Gente, tadinho Gente, tadinho